Oh Inês, tu podes me dizer quantas notas é que até agora vimos na pauta? Eu acho que até agora nós temos o da Rumi e o Lá. Esteve às 5 e meio, quase 6. Pronto. Mas agora não há 6. Não há 6? Mas no teu caso acho que mereces 6. Eu quero dar-te um 6. Está bem? Na pauta vai aparecer um 6. Em vez de um 5 vai ser um 6 para a Inês. Levou-me um livro em viagem. Não sei por onde é que andei. Corri o Alasco ao deserto. Andei com um sultão no Bornei. Para falar verdade, não sei. Com um livro cruzei o mar. Não sei com quem naveguei. Com marinheiros, cursários, tremendo de febre e de medo. Para falar verdade, não sei. Um livro levou-me para longe. Não sei por onde é que andei. Por cidades devastadas. No meio da fome e da guerra. Para falar verdade, não sei. Um livro num passo de mágica. Tocou-me o que sou feitiço. Deu-me a paz e deu-me a guerra. Mostrou-me a face do homem. Porque um livro é tudo isso. Levou-me um livro com ele. Pelo mundo a passear. Não me perdi, nem me enchei. Porque um livro é, afinal, um pouco da vida. Bem sei. A flor azul, numa rua estreita, onde o sol só entrava nos dias de grande calor, vivia a senhora Emília, mulher de limpeza. Apesar de já ter 80 anos, os cabelos brancos como a neve e as costas um tanto curvadas, ainda saía, dia após dia, para o seu trabalho. Os moradores da rua gostavam da senhora Emília, que nunca mostrava cara carrancuda, embora fosse bem pobre e se esfolasse demais para a idade que tinha. Todos sabiam que o seu salário mal chegava para poder pagar o aluguer do seu quarto e as outras despesas da vida. E que, por isso, se via obrigada a trabalhar como se ainda fosse uma mulher nova. A senhora Emília era amiga das crianças. Nunca passava por ela sem lhes dirigir algumas palavras e, sempre que era possível, levava-lhes na saquinha de riscado, fatias de bolo oferecidas pelos fregueses, a quem limpava as casas. Quando os moradores da rua haviam passar, perguntavam-lhe. Então, senhora Emília, como vai a vida? E ela respondia, menos mal, menos mal, coitada da velhinha. Era frequente dizerem uns para os outros. Como é que ela consegue aguentar? Estava naquela rua uma menina de nome Maria Ana. Ainda não frequentava a escola e já não tinha pai. Vivia com a mãe que, tal como a senhora Emília, se via obrigada a trabalhar duramente para ganhar o pão de cada dia. Não limpava casas, mas, durante oito horas por dia, cozia bainhas e pregava botões numa fábrica de malhas. O ordenado que, por isso, recebia, chegava rentinho para o sustento dela e da filha e nunca lhe sobrava dinheiro para comprar brinquedos, o que, já se vê, entristecia a Maria Ana. Certo dia, estava a brincar com pedrinhas em frente do prédio onde morava, num dos quartos do terceiro andar. Era domingo. O sol entrava na rua e tornava um pouco mais aerosa do que costumava ser. Maria Ana viu a senhora Emília aproximar-se e perguntou. Então, senhora Emília, como vai a vida? Menos mal, menos mal, minha menina. Respondeu a boa velha ao ver Maria Ana a brincar com as pedrinhas para o idice. Mariana, tu já reparaste como o dia está bonito? Já, senhora Emília, a minha mãe até achou que hoje era domingo a valer. E tem razão. Pois, por ser um dia de sol, vou ao pinhal apanhar caruma para queimar. Não queres vir comigo? Mariana nunca foi ao pinhal. Sozinha, não sabia o caminho e a mãe não dispunha de tempo para dar passeios. Nos dias de semana, tinha de trabalhar na fábrica e, aos domingos e feriados, aproveitava-os para fazer limpezas e remendar roupas. Vou saber se a minha mãe me deixa ir, disse a Maria Ana e, num instante, subiu as escadas ao descebio andar. Mãe, posso ir com a senhora Emília ao pinhal? A mãe respondeu que sim, que podia ir e, dali a uns momentos, a senhora Emília e a Maria Ana caminhavam lado a lado. Passaram a ponte e a Maria Ana admirou os barcos e os barquinhos do rio. Subiram, depois, um monte. Quando chegaram ao cimo, olharam para trás e viram o rio lá em baixo. Os barquinhos e os barcos, assim à distância, pareciam estar parados como objetos de enfeite em cima de um grande espelho. Seguiram pelo atalho, atravessando um campo de milho, onde das espigas grossas, envolvidas em camisas verdes, saiam fios longos, um tanto amaranhados. Parecem barbas, achou Maria Ana. E é mesmo assim que se chamam, barbas de milho. Disse a senhora Emília. Chegaram ao pinhal. A Maria Ana, ante as filas e filas de pinheiros altos e esguios, o chão coberto de giestas, de tojo e de agulhas secas, a que a senhora Emília chamava caruma, bateu palmas de contente e exclamou. Tão lindo o pinhal! A senhora Emília não perdeu tempo e pôs-se a apanhar a caruma que ia metendo no saco que trouxera consigo. A Maria Ana ofereceu-se para ajudar, mas a boa velha disse, Obrigada, filhinha, mas não te trouxe aqui para trabalhares. Vai brincar à tua vontade. Então, a Maria Ana correu, saltou e até revelou no chão de tanta alegria. Nisto, reparou de repente numa mancha azul. Curiosa, aproximou-se e viu que era uma flor. Uma flor tão azul como o céu naquele domingo. Senhora Emília, senhora Emília, vinha cá ver. A senhora Emília veio a correr e ao avistar aquela flor tão bonita, disse, É mesmo a flor de um dia de sol. A Maria Ana ajoelhou-se para a cortar, mas a senhora Emília não consentiu. Não faças isso, cortar uma flor tão rara, que és que murche num instante e não possa dar mais prazer a ninguém. Mas a senhora Emília, choram-me ligou a Maria Ana. Então não percebe? Eu gostava de levar a flor à minha mãe. A senhora Emília pôs-se a pensar e, passados uns instantes, disse, Tens razão, Maria Ana. A tua mãe vai estimar uma flor como aquela, mas não a cortes. Vamos levá-la com raiz para que não murches pelo caminho. As duas meteram longe à obra e desenterraram um valente torrão em que se abrigava a raiz da flor azul. Quando o sol se pôs longe no horizonte do remédio como fogo, a senhora Emília e a Maria Ana regressaram à casa. Uma com um saco de caroma às costas e a outra a segurar nas mãos o torrão de terra com a flor. Contente e agradecida, a mãe de Maria Ana meteu o torrão com a flor numa latinha que colocou junto da pequena janela do quarto para que tivesse muita luz. No ano seguinte, a senhora Emília aduceu. Como teve de ficar de cama, os amigos levavam-lhe a comida e lamentava. Coitada da senhora Emília. Nessa mesma altura, uma flor azul desabruxou junto à janela da Maria Ana e a mãe propôs. Minha filha, vai, leva a flor à senhora Emília para que ela se sinta mais perto do campo do milho e do pinhal. A Maria Ana levou a flor à velha amiga e pôs-la na mesinha ao lado da cama. A senhora Emília, pálida e com os olhos cansados, disse numa voz sumida. Tão linda esta flor. Foste amiga em trazer-me cá. Parece que estou a ver o campo e o pinhal num dia de sol e de céu azul. Poucos dias depois, a senhora Emília morreu. Muitos dos seus amigos da rua choraram. Já não passava por ali a boa velha com o seu saquinho de chita cheio de fatias de bolo. Já não se ouviam as palavras carinhosas que dirigia às crianças, mas a Maria Ana tinha junto da janela a flor azul, colhida no pinhal. E sempre que punha os olhos nela, lembrava-se a velha amiga que morreu, mas que ficaria para sempre viva na sua memória. Os frutos, de autora Maria Lália Nacedo. Coisa importante é gostar de frutos. Gostar deles com o tarto, o paladar, com o pensamento. As castanhas frigorentas agasalhadas com roupas espinhosas e flanelas macias. Os figos pretos, que na figueira lembram enforcados ou grandes perigas roxas abertas. Os verdes, com uma gota de mel vidrado, pérola de alfinete de gravata do Senhor Antigo. Na minha terra as figueiras crescem junto dos poços e ligam-se a estas árvores históricas de cobras e de bruxedos, de limpecidos e de cenâmbulos, perdidos nas estradas em noite de lua cheia. Balancias, vulgares e nuas, de carne vermelha viva. Uvas pretas, transparentes vitrais, redondas joias de princesa. Uvas brancas, assustadas, amantes abandonadas e frias. Pêssegos e damascos, vestidos de boludo, pomposos como reis e cardeais. Cerejas de pele lisa, cerejas meninas de saia vermelha e meia verde. Cerejas que se trincam com gosto, enterrisadas no recreio da escola, no mês da giesta. Malões de casca sardenta e rachada, os que vieram de presente de um amigo que mora à beira do rio e se tem a certeza que são de qualidade. Servem-se ao jantar, uma ex-cerimónia com o talher de prata que está guardado na gaveta do armário antigo. Nozes que duram todo o ano, mulheres de dentro de casa, as nozes humildes e escondidas, as que partíamos na frincha da porta e comíamos com o pão, lembrando de destranilha. Mulher casada como a nós, dura por fora, doce por dentro. Peras de água, de cor castanha e polpa branca, em casa da minha mãe, havia-as em abundância. Guardavam-se no quarto da cama grande e caíam de maduras no chão da quinta. Maçãs perfumadas, aristocráticas, sempre diferentes no gosto e no tom da pele brunida e leirada. Vinham em cestos redondos, cobertos com toalha de linho e eram presente de estimação do doente da aldeia ao médico da vila, que não levava dinheiro pela consulta. Laranjas, que antes de serem frutos, são o mistério do perfume da infância. Três meninas estão sentadas debaixo de um aranjal. Todas três são minhas filhas. Oh, quem nas dera abraçar. Limões pálidos, os nórdicos senhores de faces de guia e colete de camurça, lores de ditos amargos à mesa do clube. De um dia, na Ponte Velha, um cigano a comeram de ospê, frutos de gelatina e casca de cetim. Joia rara, viva. O homem, trincavo e caminhava indiferente, como quem sabe que todos os caminhos do mundo são iguais. E altivo, porque levava ao sol a sua mão. Um cigano de pele de terra e olhos de água, com sombras de arvorelo. Em setembro, o cheiro dos marmelos anuncia que se acenderá no ar da cozinha um lume de chamas altas, e que no tacho de cobre, fereberá, durante muito tempo, o doce que se guarda em tigelas de barro castelho. À roda de lume, aparecem as crianças. Elas vêm para participar nos ritos secretos do Mudar das Estações, para se sentarem à roda de lume e comerem o doce que se descolha aos dedos. E dão-se conta que a noite seu, mais cedo, o terreiro gera a terra molhada, sinal das primeiras chuvas. Depois, o importante é gostar dos flores, poderes serem o que são. Química, que se não cansa. Transformação, dá viva, promessa de eterno regresso. Certeza que não estamos sós. O meu lugar favorito fica na casa onde habito. É a cama onde me deito, a mãe a coçar-me as costas, o pai a contar-me histórias, a avó a trazer-me o leite. Quando chego a João Prestana, às nove ponho o pijama, num instante estou no ninho. De manhã, ai que soninho, só me apanham bem disposto, se acordar devagarinho. Dizem que sou preguiçoso, que só penso em dormir, de manhã, à tarde e à noite. Vejam lá o exagero, enfiar-me os lençóis à noite, é tudo o que eu quero. A que eu detesto sofás, não ogramo o chão nem a rede, e abomino-se à coscama. Não me venham criticar, já me parte de ouvir, quem não sabe o que é dormir. Com tudo que fica dito, já ficaram a saber, o meu sítio favorito. É aí que eu dormi sonho, e com um pouquinho de sorte, talvez já corte o sonho. O papagaio à janela Bom dia, bom dia, onde vai menina? Era o papagaio da senhora Fina. Pousado à janela, ninguém o calava, tinha sempre léria para quem passava. À primeira vez, achavam piada, toda a gente ria, por tudo e por nada. Depois já cansava, ouvi-lo barrar, sempre aquela voz, naquele lugar. Que feia, que feia, que feia, tem ar de galinha. Era o tagarela, contra uma vizinha. Que feio, que feio, vá para o galinheiro, dizia ao passar, qualquer cabalheiro. O bairro ofendido, já barafostava, contra o papagaio, que não se calava. E o gato da frente, tão bem brincalhão, um dia rezou, dar-lhe uma lição. Saltou para a janela, mostrou a dentuça, e fez de repente, tal escaramuça, que o pobre palrão, caindo para a sala, não morreu do susto, mas ficou sem fala. E não mais ou se ouveu, palrar lá na esquina, o tal papagaio da senhora Fina. Canção do jovem limoeiro. Há um jovem limoeiro, que cresce no meu jardim. Pedi-me desse um limão, e eu disse que sim. Arrestou como o inverno, o vento, a chuva e o frio. Na primavera deu flor, e logo se encheu de brilho. Lá por meados de maio, ouviu dizer assim, fiz amizade com o sol, e a terra deste jardim. Nesse maio soalheiro, um solitário limão, trouxe a luz ao limoeiro. Cresce, cresce, meu irmão, pedi, mas eu, coitado, de fadiga adormeceu. Dorme, dorme, limoeiro, que o verão é todo teu. Mais uns anos, que estou seguro, que já adulto me darás, no maio assim solheiro, não um limão, mas um cabaz. Tu que me fazes, passarinho louco, certo dia, uma alegre e rebelde cotovia, pousou sobre uma dócil ovelhinha, que pastava sozinha, e com o bico, pôs-se a repuxar, um pedaço de lá para levar. Mas conforme puxava, saltitava, e por isso, a ovelhinha se irritava. Tu que me fazes, passarinho louco, que tanto me apurrentas, por tão pouco. Estou somente a tirar um fiozinho, para pôr no meu ninho. Um fio só, pois leva dois ou três, mas por favor, arranca-os de uma vez. A cotovia, então puxou, 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 tirou três fiozinhos, e voou. Este poema, é da autoria de Alexandre Parafita. o bolo de chocolate, nós temos que deitar quatro ovos. A seguir, nós vamos pôr o açúcar, duas chaves, neste caso, e agora nós vamos deitar. E agora, mexemos muito bem, duas colheres de sopa, plato em pó, e aqui está o resultado do meu bolo, que vai ser logo, acompanhado com um belo chá. Nós somos bons de bola, mas o que custa mais, é puxar a pele até ao lado. Há três sete, vinte oito, há três oito. e aqui está o resultado do meu bolo, e aqui está o resultado do meu bolo. O título da obra que vou apresentar é uma aventura nas férias do Natal. Sou a Bárbara Oliveira de Quinto Dia e hoje vou apresentar o meu livro. É preciso que eu goste da leitura que nasce dentro de nós. Seja conforme o time e tudo, se eu gostar de ler. Estou muito de ler este livro. Recomendo a sua leitura aos meus colegas. Que desastre! Foi a partir desse momento que o Celestino descobriu que tinha fome. Era a doença de estar só. Mas deixá-los mexer lá no computador. Não se perde nada. Ki, 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 rio a carangueja. Glú, 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 rio o peixe. Será a apresentação do livro. O livro com o título, a voz em caderno. Durante esta apresentação vou falar sobre a autora. Vou falar um pouco sobre o livro. Um resumo do mesmo. E uma pequena conclusão. E já agora, lanço-vos uma pergunta. Depois de ouvirem este resumo, também acham que a vida dá muitas voltas? O que me levou a escolher este livro é que a história é muito divertida e emocional. Olá a todos. Hoje vou falar-vos de um livro que se chama Diário do Manano. Edição doce. E o título é... Põe-te aí. Este, sim? A aldeia das flores. A sua esperança no livro é que ajuda as pessoas a viver com mais coragem, mais honestamente e com mais amor por si próprios e pelos outros. Agora vou falar de outros aspectos da biblioteca. Este é o espaço 1 da biblioteca. É a zona de acolhimento. O que é o espaço 1 da biblioteca? 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 Música Olá, eu sou a Sara e eu hoje vou-te ensinar a passares maior parte do teu tempo sem ser na internet. Anda e experimenta! Este é o Max, é o meu cão. Se tu também tens um animal, vai brincar com ele, ele vai adorar e vais-te divertir muito. Eu adoro cozinhar. E tu, já alguma vez experimentaste? Pede ajuda aos teus pais ou irmãos, pode ser que eles saibam cozinhar e te ensinem. Eu e a Barbara estamos a fazer algum exercício aqui. E tu não estás a fazer porquê? Chame aos teus pais e irmãos e vem fazer connosco. Lavar a roupa é uma tarefa doméstica. Os teus pais fazem deste tipo de coisas muitas vezes. Ajuda-os, pode fazer muito bem e assim se esqueces da internet. Jardinagem é uma boa forma de entretenes. E além disso, as plantas precisam de água. Pega num regador de água e vai regar as tuas plantas tal como eu estou a fazer com as minhas. Rápido de água e vai regar as tuas plantas tal como eu estou a fazer com as minhas. Ajuda-os, pede de água e vai regaço. Eu teus pais, pede de água e vai regar as tuas plantas tal como eu estou a fazer com as minhas. A CIDADE NO BRASIL Para vos ensinar a ser youtuber Mas enfim, o que é que é isso de ser youtuber? Youtuber é uma pessoa que cria um canal na plataforma e começa a criar o seu próprio conteúdo Eu por exemplo, eu faço meio que um roteiro Ou seja, depende também muito do vídeo que vocês forem fazer Vocês se reparem no meu canal eu tenho um vídeo chamado tipos de amigos E nesse vídeo eu obviamente tive personagens e fui fazendo as falas e assim Para fazer esse vídeo eu utilizei alguns aplicativos, alguns editores como o Vlogstar, o Video Show Vocês também podem instalar e gravar o vosso conteúdo com esses aplicativos São até bastante fáceis de ser utilizados Para isso também, para vocês terem um canal O que eu acho também importante é ter um bom áudio para ser uma ideia Mas para isso vocês podem utilizar o vosso smartphone, seja iOS ou Android Também vocês podem usar uma boa iluminação que é para as pessoas verem bem o vosso vídeo No telefone dá para fazer uma mané de vocês meterem mais luz Ou como eu tenho, por exemplo aqui no meu quarto onde eu estou a gravar Eu utilizo meio que uns LEDs para terem luz Por exemplo, neste caso estou a usar luzes Mas eu posso desligar e vocês não me estão a ver tão bem Pronto, se ligar as luzes faz uma diferença muito grande E acho que é uma coisa essencial para vocês terem no vosso canal Mas o que eu reparo bastante naqueles youtubers que estão a começar o seu canal Que são aqueles youtubers iniciantes É que muita gente tem medo ou uma certa vergonha de começar o seu canal Por se sentirem feios ou gordos Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte O que realmente importa não é gostar no exterior Mas sim gostar no interior, ok? Isto é o que dá valor a uma pessoa é gostar no interior Portanto, eu acho que vocês mesmo têm que ignorar essas coisas Mas para aquelas pessoas que não se sentem confiantes A internet também não ajuda Porque vai ter muita gente a criticar o vosso trabalho Vai ser sempre complicado para uma pessoa ultrapassar isso, não é? Porque na internet existem haters Para quem não sabe o que é haters É aquele tipo de pessoa que está mesmo só na plataforma Só mesmo para vos criticar e gozar com vocês Mas uma pessoa tem que ignorar isso E fazer realmente o que... O que nós... pá... O que sentiste-te bem a fazer é realmente o que importa, ok? Tem que ignorar isso e fazer o que tu gostas E assim, pelo menos para mim nunca foi um problema é isso Porque eu sempre ignorei esse tipo de coisas Eu tenho 3 anos de Youtube, ou seja, estou há 3 anos a fazer vídeos E sempre foi uma coisa que eu gostei muito, não é? Sempre gostei de me apresentar às pessoas De fazer coisas, de fazer rir, entretenimento É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer E quando eu vi que tinha a oportunidade no Youtube de fazer isso Pá, eu literalmente ignorei todas as coisas Seja pessoas a criticar, pessoas a gozar Pá, eu literalmente fiz o que me sentia bem fazer E acho que é mesmo assim o que eu tenho de pensar Porque eu sempre aceitei a maneira que eu sou E a maneira que é o meu corpo, ok? Tenho muito orgulho da pessoa que sou Obviamente que ninguém é perfeito, ok? Música Ora, estando em plena EB23 Num momento da recoleção Apanha aqui da frutinha Neste caso nésperas E a nossa recolectora é a BIA Do sétimo C E ela vai nos dizer Qual neste momento o estado de maturação Das nésperas que temos aqui na nossa escola Aí vai então Está neste momento a descascar Está no momento da descasca Atenção Música Música A vida que segue e não espera maixente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está para chegar Muito bem, meninas, eu queria saber então Como é que eu posso fazer uma coisa destas Assim, este lá, como é que se chama? É um pouco Vocês podem me mostrar, por favor? Então, como é que eu faço? Vamos chegar a casa, por exemplo Então, você vai fazer um rabo de cavalo Um rabo de cavalo? Sim E depois, colocar um donut Ai, um donut É pena não ser daqueles de comer Não Mas Coisinho próprio Mas vocês chamam-lhe donut também? Sim Para ficar mais consistente Para ficar mais consistente? Sim Muito bem No fim, vamos espalhar assim o cabelo Assim Espalhar como ela está Ah, muito bem E depois, este cabelo que já está Ela vai rolar por volta do donut Ah, sim, estou a perceber Por dia e meia por volta Ah, muito bem Aproveita ali aquela coisa do donut O cabelo fica ali preso Não é? Ai, que engraçado Espetacular O cabelo E vai usar os ganchos Mostra só um bocadinho Os ganchos Isso Exatamente Estes ganchos Maravilha Eles já estão um bocadinho E aí, todos eles sim Mas é natural Desde que vão servindo Muito bem E então é aí à volta Não é? Sim Para o cabelo ficar todo ele Preso Espetacular Aqui um bocadinho Olha Temos de colocar os ganchos À medida que fica cada vez mais preso Ah, certo E agora? Põe-lhe uma rede No cabelo Maravilha Também para ficar mais direito Sim, sim Controla mais Fica tudo ali Não sai do sítio É mais seguro Muito bem Pois, para me dar Outra vez Mais uma vez Entram em cena Os célebres ganchos E vocês não se magoam com os ganchos? Não Não é? Não Há formas de trelo Com os flores E também há várias formas de fazer o pôr Eu tenho uma forma de prendes Eu só coloco o donalds no cabelo Ah, está bem Há formas diferentes, não é isso? E eu não uso o donalds Ai, tu sempre melusas Não, eu não uso Só uso a rede, os ganchos Muito bem Ah, muito bem Eu só uso os ganchinhos E vou prendendo o cabelo Assim Ah, vou a ver Pronto E neste momento ainda falta É um elástico Para ela colocar a fiava Que maravilha E até estrelado e tudo Tudo brilhante E agora podemos ver o resultado final Ora, dá uma voltinha Ah, que maravilha Olha, meninas Digam-me só Eu então posso fazer isto em casa? Posso Posso Não há Não preciso ter mais nada Não é? Agora é só seguir as vossas Seguir as vossas extensões E vou ficar aqui com O caro d'or Sim Espectacular Já agora só mais uma pergunta Vocês sozinhas conseguem fazer isto? Sim Sim Sim, mas se for com ajuda Melhor é Melhor é Muito obrigado por este momento Já sabem Agora vou aparecer também com uma coisinha dessas Está bem? Está bem E depois agradeço-vos mais uma vez Obrigado Tchau Tchau Divirta Meu nome é Rui Fernandes Este primeiro vídeo É para responder a uma É um convite Ou a uma provocação Se quiserem Do professor Manuel Almeida Para falar sobre a viola marantina Eu não sei se serei a pessoa indicada Para falar sobre a viola marantina Mas prometo-vos que eu vou falar sobre a minha abordagem A viola marantina Eu toco esta viola marantina há muito pouco tempo Tenho formação musical Como podem ver pelas minhas costas Há para aqui muitos gostos diversos E portanto é esta diversidade que eu gostaria de tentar transpor para a viola Mas já lá vamos Eu toco por três ordens de razões A primeira porque um colega meu chamado Cândido Costa Ele próprio também tocador de viola marantina Me obrigou Me obrigou A comprar um instrumento O segundo é a qualidade do próprio instrumento Eu tive a sorte de comprar Este primeiro instrumento Feito pelo António Vieira Que é muito bem construído E que portanto possibilitou-me E me chamou a atenção para os timbres Que eu conseguia sacar desta viola marantina E portanto nunca mais Este tentado descobrir nunca mais Dá a impressão que não tem fim O segundo O terceiro Melhor dizendo A terceira razão foi porque Foi convidado também pelo professor Eduardo Costa Outra personalidade muito importante nesta Nesta reabilitação por assim dizer Da viola marantina Me convidou para Apresentar o primeiro original Num evento que tinha a ver com violas Em amarante Eu não sou um tocador de viola Ou de música tradicional E portanto poderão eventualmente ver E perceber isso nos próximos vídeos Aquilo que O que é encantatório na viola marantina Vamos dizer É logo A afinação Eu utilizo a afinação chamada Moda velha O professor Almeida Ir-vos-á depois o que é que isso quer dizer Mas esta afinação Faz com que Ouçam Não fiz nada Utilizei apenas uma mão E logo aqui Tiro um som Quase encantatório Portanto Era isto que eu vos quero falar O encanto desta viola marantina No próximo vídeo Vamos descobrir mais Olá, bem-vindos ao segundo vídeo Eu comecei por introduzir este bocadinho Este trecho Para vos dizer Que aquilo que eu acabei de tocar Não é rigorosamente nada É pura improvisação Também para vos dizer Que o que me tem apaixonado Por esta viola É O querer explorar mais a viola Explorar no sentido Completo do termo Sem estar preocupado em saber Se vou fazer um acorde maior Ou um acorde menor Se eu vou Fazer lá Erré Não me interessa Neste momento Eu estou a explorar Aliás Se quiserem Dar um saltinho Ao meu canal de Youtube Rui Fernandes De viola marantina Percebem O alcance Daquilo que eu estou a dizer Melhor Neste momento Para aqueles que Querem iniciar A viola marantina Eu recordo Que basta Fazermos aqui um som Ela é generosa E dá-nos imediatamente Qualquer coisa Eu vou-vos sugerir Para já Dois acordes Porquê? Porque se se encontrarem Com um tocador De viola marantina Ou outro tocador qualquer De música tradicional É provável Que eles usem Na grande maioria Estes dois acordes Ok? Dedo dois Este Aqui na primeira corda Não se esqueçam Que a primeira corda É esta Esta é a quinta Um, dois, três, quatro, cinco Duplas, claro Primeira corda Segundo espaço Dedo um Segunda corda Primeiro espaço Este é o cordo De sol Maior Ok? Muito bem Vamos para o ré Quinta corda Segundo espaço Neste dedo também E Terceira corda Primeiro espaço Olhem É um bom exercício Para começar A apaixonar-vos pela viola marantina Eu na próxima Na próxima No próximo vídeo Vou-vos explicar um bocadinho Como é que me surgiu A primeira A primeira composição E então Os tais timbres Dar-vos só um cheirinho São os harmónicos Que dão um bom efeito Explico-vos no próximo vídeo Obrigado Tchau 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 Já arranjei Todo o material que é preciso Então vou começar A construir a minha sala de Natal Vou aqui tentar encontrar Cinco Tchau Então vamos lá Então vamos lá fazer a nossa receita Primeiro Nós vamos fazer um bolo podinho Primeiro vamos fazer o podinho Para começar E o podinho Vamos começar a fazer o podinho E depois fazemos a bolo Vamos lá Vamos começar por pôr o leite E agora vamos pôr os ovos Já tem três ovos aqui E agora vamos pôr o leite Vamos começar os meus toITIGO Vamos ao 1976 Vamos à base Quando vem de planta Prodinho Temos 10ignal Mbaren N Mang terra Dois Têm Dois Três 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 Com muito cuidado para não nos primarmos. Agora nós vamos pôr a picadeira com água. Puxar. Vamos fechar o forno. Agora vai cozinhar. Olá, eu sou a Duarte. Hoje eu aceitei o desafio do professor e vou fazer um pavoló umida rápido. Que leva 4 ovos, 5 gemas, 180 gramas de açúcar e 90 gramas de farinha com fermento. Agora que já pus a massa na forma, vou levar ao forno. Depois de 20 minutos de um forno, agora vou tirar o pavoló para ver o resultado. O aspecto é bom. 3, 3, 2, 6, a gente multiplica e a coisa só complica na senhora da rua. Tremas 0 é a data, isto de multiplicar é uma coisa muito. Sempre começamos, isto vamos e até desabamos. Tremas 3, 9, 3, 4, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 8. Tremas 3, 9, 3, 4, 2, 3, 5, 5, 6, 8. Tremas 4, 2, 3, 5, 5, 6, 8. Tremas 3, 9, 3, 4, 2, 3, 5, 5, 6, 8. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 É sério, é Martinho, é sério. É necessário. É que o Pá também é muito chato. É verdade. É verdade. É aquela coisa do suco, como é que é? O Pá também é muito chato. 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 É um morcego? Isto é o que é um morcego, não é? Muito bem, muito bem, muito bem. O que é um morcego? 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 O-O-O-O-O-O-O-O-O? Assemble. Temos aqui o vovô Martinho, já tem 59 anos, mais 20. Como é que é, ela não anda, ela desfila, eu tenho uma, eu tenho, eu assisti a andar com eles, para a Avalhotas. Tire isso daqui! O que é isso? Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um chequeiro alto Uou Temos aqui um ar muito alto Que é a parte mais bonita E temos aqui, senhoras e senhores, telespectadores A vozinha luminoura Depois de uma travessia O que nós vamos ter? Portanto, isto é tudo pessoal Que o dia vai fazer o primeiro Dos luintos Que nós vamos fazer E portanto, não esquecer a turnê que nós tínhamos falado Que íamos pela China inteira Que é o hotel de insetos 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 Vocês estarem a ir buscar estas plantas Chegam muito bem Esta é a lavanda Como esta? Aquela ali, conhecem? É o samba da chiclete Oi, desculpe Há quanto tempo é uma camponesa? Uma mulher do campo? Ah, dias dois. Dias dois, muito bem, muito obrigada. Quem é esta menina que tem jeito para fotografar? Quem é? A Mariana. Tu és a Mariana e tu gostas de fotografar? Sim. E tens já experiência, é? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas fazes isso há quanto tempo? Já tirei muitas fotos antes, mas esta está a ficar melhor. Ah. Olá, muito boa tarde. Eu sou a Assocena, funcionária do agrupamento de escolas Teixeira de Pasquais. E venho aqui a desejar um bom e um feliz Natal para a qualidade escolar, familiares. E um próspero ano novo. E que o novo ano seja tal para todos nós. No primeiro dia o Pai Natal deixou uma estrela para pôr no jardim. No segundo dia o Pai Natal deixou duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao terceiro dia o Pai Natal deixou três recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao quarto dia o Pai Natal deixou quatro tamborinhos três recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao sexto dia o Pai Natal deixou cinco recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao sétimo dia o Pai Natal deixou três recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao sétimo dia o Pai Natal deixou três recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao nono dia o Pai Natal deixou quatro recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao sétimo dia o Pai Natal deixou dez recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao sétimo dia o Pai Natal deixou dez recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao sétimo dia o Pai Natal deixou dez recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. Ao sétimo dia o Pai Natal deixou dez recorrecos duas maracas e uma estrela para pôr no jardim. E aí Tchau, tchau! Boa tarde, estamos aqui em Névia 23 de Amarante e hoje vamos entrevistar o Sr. Professor Manoel Alapostum, que é professor de Música e temos aqui umas perguntinhas para ele. Olá, muito bom tarde. Olá, boa tarde. Então, temos aqui a primeira pergunta. Muito bem. Por que decidiu ser professor de Música? Decidi ser professor de Música porque gostava muito de Música. Gente, o meu nome é Leonor, tenho 11 anos e eu vou falar um bocadinho sobre mim. O meu animal favorito é o cão e eu tenho um. Ele chama-se Teddy. Eu tenho 3 atividades que eu adoro fazer. O vôleibol. E eu ando num grupo de vôleibol que é na escola. Desenhar. E eu vou deixar aqui um dos desenhos que eu fiz que eu adoro eu. Voltem. Quando eu for grande, também vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo. Tudo bem. Música Estamos agora em Rio de Janeiro, fiz uma casa de bruxas, com ceros e uma bruxa, e fantasmas, e teias de aranha. Música 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 Estamos aqui visitar A Dona Paula que a ideia era dar a conhecer no fundo um típico dia de trabalho no campo que a Dona Paula faz e que gosta muito de fazer e por isso mesmo, pronto, cá viemos e ela ainda tem muito trabalho para fazer e portanto vamos deixá-la, vamos deixá-la. Já vimos muito, já aprendemos muito, não é? Muito obrigado Dona Paula por nos ter recebido e eu espero que, pronto, tenha sido bom também para as outras pessoas verem que tipo de trabalho é este e para quem gosta é mesmo muito salutar, é muito saudável e pronto, é isto. Muito obrigado Dona Paula mais uma vez e até uma próxima. O Cão ficou paralisado. Foi assim que tu tombaste a neto lá de tua casa. Eu cheguei em um menino de 3 anos mas foi daquele ano, no que eu cozinhei, era a menina da maina, só somos A minha mãe é que fazia as coisinhas de casa e eu vim trabalhar para o Navarro, para o Edifício Navarro. Foi o meu primeiro emprego. O Edifício Navarro, mas ainda as louças. Olá, amigos. O meu nome é Laura Miranda. Sou cantora e sou de Amarante. Estou a fazer este vídeo para vos desejar um Feliz Natal. Sou o que vocês ouviram a minha música, viram o meu videoclip e estou muito, muito feliz. E mais Feliz vou ficar ainda. Se for possível, ir à vossa escola, falar um bocadinho com vocês, cantar para vocês, vocês cantarem comigo. Seria um orgulho. Portanto, fica a dica. Um grande beijinho e fiquem bem. O que é o mar? O que é isso? O mar? Ah, não sabes. O teu pai nunca te contou o que é o mar? Não. Ele só me contou das coisas da floresta e dos campos aqui à roda. É um coelho muito inteligente, o teu pai. Ele sabe bem o que importa que tu saibas. Pois, mas então o que é o mar? Então, quando o seu pai estava lá, quando o seu pai estava lá, escreveram uma canção chamada Os Noturnos. Quando o seu pai estava lá, quando o seu pai entregou-lhe a pauta com a música dos Noturnos. Ah, muito bem. Os outros ainda vão ser também pintados. Ainda mais, não é isso? Só um pontinho preto. Os olhos. É só os olhos. Ainda mais, não é isso? Ainda mais, não é isso? Ainda mais, não é? Ainda mais, não é isso? 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 Não é isso? Ainda mais, não é isso? Não é isso? Ainda mais, 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 não é isso? Amém. 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 Está a filmar ao mesmo tempo. Muito bem. Calma. Atenção. O Tiago está a controlar o drone. Tem a ser devagar. Tudo com muito cuidado. O Tiago controla. Olá 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 olha diz a professora sara que está filmada agora a parar e posso da segunda outra vez a frente, devagarinho devagar por lá , ou para trás para trás para as cabeças vai até ali ao portão vir ao contrário a câmera é aqui devagar, devagar isso, para frente Foste tu entrevistada, agora és o entrevistadora, não é, Aida? Esquece de pilotar o drone, já pilotaste as modelas antes de experimentar o drone, então se gostou, se gostou, era fácil, era fácil, era fácil, mais ou menos, não foi assim à primeira vez, e foi uma boa experiência, valeu a pena levantar-te hoje de manhã, pronto, espetáculo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, o único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. Muito bem. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. O único alimento destes três que não têm lípidos é a maçã. Tchau, tchau. 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 Olha, espetacular. Sim. Agora os restos. Olha, sim. Foi eu. Foi eu. Maravilha. Vamos lá para cá. Muito bem. Ah, espera aí. Deixa eu ver quem será esta menina. Vamos tentar adivinhar. É um bocado difícil. Ela é isso. Muito bem. Maravilha. Tu és a Joana. Quase que não te conhecia. É um bocado difícil. É um bocado difícil. É um bocado difícil. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Tu não estás pintado. Tu não podes aparecer aqui. Tem que ser gente pintada. Lá, lá. 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 Lá, lá, lá. Lá, lá. Maravilha. Lá. Não vê quem será. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Espanjeiro. Santiago Oliveira. Santiago Oliveira. Santiago Oliveira. Santiago Oliveira. Santiago Oliveira. Santiago Oliveira. Olha, pega-me, Miguel. Regarinho, pintarolas. E com ele, é Leonor Segunda. É Leonor. É Leonor, é Leonor. Esta é uma Leonor digital. É Leonor. E porquê que eu sei 0? São 60 anos. Também, tem. E eu sou um livro. Olha, olha, pira-te por cá, pira-te por cá. É muito grande. Agora, Karlovski. Dá-me a voltinha. Vai lá. Muito bem. Boa. Valtinho. Vai a tua dina. Não, este eu tenho que dar duas voltinhas. Duas voltinhas. Duas voltinhas. Boa. Não, 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 queres. É tu, Leonor. Não, 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 não. Mas não, não, não. Salve aí, peraí. Olha, Laís, muito bem, Laís. Agora temos a Mariandazinha. Olha, chega-te mais, África. Incluindo, Mariana Veixeira. Boa noite. Ora, ponha, ponha. Muito bem. Pesto A, Ana Francisca Pereira. 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 Pesto A, Ana Fianna P Ost懾ia. Obrigado. 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 Em seguida vamos ouvir com a Mãe da Fome do grupo Afonso Lourenço, Bruno Maluano, Laura Miranda, Leonardo Pinheiro e Lucas Pereira. Ainda há fome, ainda há fome, ainda existe fome. O tema da fome é muito debatido, mas nunca é realmente solucionado. O alimento sempre é cedido, mas sem grande resultado obtido. As mães mentem, os filhos sentem. E as almas amadas morrem à espera de prometer o homem. Os mídia por mais anseiam, como crianças famintas por alimento. No entanto, ninguém se assia e continuamos neste tormento. No final de tudo, as vítimas do mundo não servem para mais nada, a não ser para a propaganda reciclada. Agora é tempo de mudar, para o ciclo podermos quebrar. Peguemos neste material reciclado e algo diferente com ele fazer. Para que no futuro tudo mude, para que a diferença possa acontecer. O terceiro poema que será apresentado foi escrito por Beatriz Pinto, Francisco Teixeira, João Pereira e Margarida Ribeiro, intitulado Sustentabilidade Ambiental. Para a sustentabilidade persistir, a solução é o meio ambiente de conservar. Assim os seus vivos irão agradecer. Logo a sua vida irá melhorar. A cada dia a destruição aumenta, as florestas e os maus estão a sofrer. Assim o planeta Terra já não aguenta. A reciclagem tem de vencer. A mente das pessoas tem de mudar. A natureza precisa de salvação. A Terra, a água e os animais devemos cuidar e com a poluição terminar. As pessoas têm de aprender a respeitar. Para isso têm de parar de contaminar. Porque se esta situação continuar, no futuro não haverá ar por para respirar. A geração futura irá agradecer, se a humanidade rapidamente refletir. Deste modo a harmonia poderá permanecer e o mundo mais rápido irá evoluir. Segue-se o grupo de escritores Laysieli Pereira, Ruben Costa, Simón Ribeiro, Tomás Ribeiro e Vitória Pinto, com o poema Igualdade de Género. A Igualdade de Género é um direito. Aos homens e às mulheres devemos respeito. Somos todos iguais e devemos ser aceitos sem qualquer discriminação ou preconceitos. Em Portugal, a luta por esta justiça é grande. Mas não todos os direitos foram conquistados. Todos juntos somos mais fortes. Precisamos lutar pelo que acreditamos. Vamos nos unir e gritar bem alto pela igualdade de género que é o nosso direito. Vamos nos aproximar e lutar juntos para conquistar este feito. Contra esta desigualdade temos de todos lutar. Para a sociedade melhorar está na hora de começar. O último poema escrito pelos alunos do ano A será o poema Conquistar a Paz, de Ana Ferreira, Ana Silva, Bruna Queiroz, Francisco Serqueira e Francisco Silva. Não aceito a guerra. Não consigo aprová-la. Adianta pegar a paz se o fazermos a ignorar. Adianta aos presidentes que pedirem que não arranja a solução. Há uma decisão de pensarem que isso abre a população. Adianta à guerra que não existem repetidas. Passam aos pecados e decifiquem os sacrifícios. Pergunto-me, como querem que haja harmonia? Neste mundo em que vivemos já não existe empatia. Para a paz atingir não o temos de pensar. Não o temos de agir para podermos conquistar. Seguimos agora para os alunos da turma 9B. Começamos com o poema A Água Não é Infinita, do grupo Clara Ribeiro, José Souza, Laura Queiroz e Tiago Oliveira. A água é uma essencial para o planeta preservar. O método não é confidencial e isso agora vamos provar. Para a economizar, medidas devemos tomar. A torneira podemos fechar para menos hora de gastar. O mar não devemos poluir com os nossos espíritos materiais. A vida animal não devemos destruir e isto são problemas reais. Deito-liz nos ecopontos. Isto é uma prática necessária. Temos a começar a incluir na nossa rotina de água. A água não é infinita. Temos o dever de ajudar. Esperamos que este poema vos tenha deixado a pensar. Agora iremos ouvir o poema Proteger a Vida Marinha. Escrito pelo grupo Ana Rita Mota, Mafalda Bastos, Maria João Carneiro e Rui Monteiro. Para podermos sobreviver, a Vida Marinha temos de proteger. Quando vou passear, só vejo lixo a flutuar. Toda esta situação é uma grave atenção. Como podemos atuar para poder salvar? Para podermos proteger, a reciclagem devemos fazer. Todos devemos contribuir para podermos sorrir. Com toda esta poluição, os animais estão em vias de extinção. Todos devemos lutar para os poder salvar. Com a pesca excessiva, estamos a tirar-lhes a vida. Com esta atitude consecutiva, tenho uma vida suprida. Precisamos urgentemente de agir. Nesta situação, devemos indivíduo. Que tal os dormes em vez de poluir? Seguida, vamos ouvir o grupo Carlos Dias, Inês Carvalho, Juan Moreno, Mara Queiroz, que o poema Proteger a Vida Terrestre. Proteger a Vida Terrestre é um dever que a todos compete. É bastante essencial. Nunca devemos fazer mal. A natureza é um presente divino que devemos proteger com amor. Ajudando a manter o equilíbrio e garantir o futuro promissor. Proteger esta vida é a nossa missão. Pois somos os guardiões desta grande mansão. Devemos cuidar de cada ser vivente. Em sermos responsáveis pela vida presente. As florestas são o permão do planeta e abrigam muitas espécies de animais. A preservação é uma meta para manter o equilíbrio ambiental. Os animais são nossos irmãos na terra. Eles merecem um lar seguro e proteção. Não podemos permitir que os ameacem, porque fazem parte da nossa nação. Proteger a vida terrestre é a tarefa de todos nós. Cuidar da natureza é urgente. É este o nosso presente. Chamamos agora ao grupo Inês Portela, Jéssica Magano, Luana Araújo e Ruben Guerra, que irão declamar o poema Igualdade de Género. Todos nós temos todos os mesmos direitos. Sermos felizes, amados e respeitados. Não há distinção entre os seres humanos. Ser menino ou menina não é defeito. O preconceito não deve existir. A discriminação tende a acabar. Cada um tem um papel a cumprir, não importa o género, o cor ou o lugar. Precisamos de reconhecer o nosso valor e o de todos que nos rodeiam. É necessário ter em mente que o ser humano é único e diferente. Vamos mudar a sociedade. Vamos lutar por igualdade. Sem medo de sermos diferentes. Sem aprisionar as nossas mentes. O último poema escrito pelos alunos da ONU-B será o poema Biotecnologia para a Sustentabilidade dos alunos. Angelina Moraes, Beatriz Carvalho, Henrico Moura e Leonor Carvalho. Obrigada. 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 Para a biotecnologia podemos utilizar e a ela podemos aceder de inúmeros benefícios iremos desfrutar. A biotecnologia é uma engenharia. Apesar de ser uma realidade assustadora, esta tecnologia terá a minoria. E quais serão então estas vantagens? Os alimentos serão mais nutritivos, diminuirá a fome no mundo, sentir-nos-emos mais alegres e positivos, ajudará no nosso sistema cognitivo e sentir-nos-emos como se estivéssemos renascido. Apesar de complicado parecer, apostemos nesta nova fase, por este novo período de viver. Porque esta poderá ser a futura alimentação do ácido. A Laura. Agora vamos ouvir os poemas da turma 9D. Começamos com o poema Andorinhas, dos alunos Margarida Ribeiro, Bettina Lopes, Matilde Mendes e Maria Teixeira Ribeiro. Aqui estou eu, a fazer as malas, para mais uma jornada, a preparar a mente para alcançar outra pousada. Com o coração a sangrar, a despedir-me dos que ficam, dos que não têm que lutar para conseguir ter o mar. Sobrevoando as águas ao lutar contra as tormentas, enfrentando todas as mágoas na esperança de marés calvas. A minha visão fica tuba, devido à ansiedade do ar. As minhas fabulosas penas, perdem o seu pelo-meu desbrigar. O calor abrasador, a minha jornada dificultou. Até as minhas belas penas, alteram a sua negra cor. Deixo a África para trás, rumando a norte, deixando o ar que tão bem me fez, para aquele que causa o aorte. Agora, iremos ouvir o poema Água, escrito pelo grupo dos alunos Gonçalo Nogueira, Gustavo Cardoso, Inês Diniz e Eleonor Silva. Sou a água, sou a vida, sou tudo e tratam-o por nada. Pelo homem fui desprovida, devia ser rainha, mas sou criada. Ferida demasiadas vezes, não choro, já sou lágrima. Nunca respondem às minhas preces, aqueles que só almejam a fama. Cansei-me de não ser ouvida, na escuridão agora me escondo. Pelos seres que perderam a vida, de luto hoje me encontro. Só triste e poluída, vasto o oceano de tristeza. A alma quase esvanecida, ao fluido e o momento rouba a beleza. Antes temida e venerada, por tempestades e trugões, Ébicos naufrágios por acilada, sobre assinalados varões. Cada pura, pequena gota, embebida de amargura, Por aqueles que tudo querem, mas apenas causam a secura, Daquela que para viver requerem. Mas o destino já aceitei, sem cólera e enriste. Esperarei que o homem se torne são. Até lá, me lamentarei muda e triste, Do Golfo do México ao Mar do Japão. Afinal, que mais poderia, além de neles depositar confiança, Só eles conseguirão esta tormenta fria, Dobrar numa amena, nova, boa esperança. Chamamos agora os alunos do poema Perspetiva dos Corais, Escrito pelo grupo A água sempre foi ao meu lar. Mas agora é cada vez mais difícil aqui viver. A poluição está a aumentar e já não consigo desenvolver. Antes as águas corriam rejuvenecidas. Agora correm cansadas. Antes eram claras conquistadas. Agora são de um escuro fatal. Os meus antepassados aqui habitam, Desde há muitos e muitos anos. Diferentes espécies hospedam, E em comunidade criam planos. O meu exoesqueleto está de cair, Para com a capacidade de me proteger. E as espículas que me defendiam, Estão agora a desaparecer. Se no meu habitat é um lugar maravilhoso. Não posso deixar de me questionar sobre o futuro. Aparentemente é um lugar famoso. Mas, na realidade, poluído e obscuro. Por último, vamos ouvir o poema. O poema dos alunos Afonso Cardoso, Diogo Magalhães, Giado Liu e Maria Clara Ribeiro, Inticulado de Autos da Barca do Inferno. Autos da Barca do Inferno. Nessa tua maldosa empatia, Que não vês a mentira que falaste, Poluíste, destruíste e ignoraste. Nada do que fizeste te destaca. Não és mais comérteraste. Vós, então, abrigar-te na minha barca. Queres agora tu dizer-me, Que tudo lixo e poluição Foi toda a minha traição à terra que abandonei? Digo-te, vindo debaixo do meu terno, Essa tua embarcação, Feita da mais negra madeira do inferno, Não é digna da minha recepção. O homem dirige-se, então, À barca do anjo e pergunta, Oh, anjo da Santa Carabela, Podrás tu levar-me nela? Esta barca transporta Apenas aqueles que, Nas pequenas ações, Demonstram as maiores grandezas, Sem quais queixes-me. Não serei o mercedor Dessa tua embarcação, Homem de tal condição Que preservou a sua labor. Travarei e secotei, Dei-te em mão a muita lida. Muito lucro arrecadei, E bates-me agora na ida? Oh, que bons argumentos Me trazes nesta hora. É pena, mas não me convence. Sai desta margem para fora. Vou lutar a barca do inferno e brada. Oh, da barca dos pecadores, Vem cá para fora, vem buscar-me. Leva-me, faz este recado, Que aqui não posso abrigar-me. Enquanto os nossos juristas discutem as classificações finais, Vamos ouvir a canção Balada Astral, Miguel Araújo e Inês Viterbo, Interpretada pelos alunos da turma 9º D, Leonor Silva e Ricardo Ribeiro E Alexandre Bandarrinha na guitarra. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. 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 Um prémio a alguém que pode ficar muito bem à Clara e vou dar um beijinho a todos. Parabéns, está bem? Parabéns. Parabéns. Nunca se sentiu. Isto é das coisas. Agradeço a vocês. Em segundo lugar, ficou o poema Andrinhas, da Sâmara Noruega. Em segundo lugar, ficou o poema Andrinhas, da Sâmara Noruega. Obrigado. E por último, em primeiro lugar, ficou o poema Água, da Turma Nonde. Em primeiro lugar, ficou o poema Água, da Turma Nonde. A, na Sâmara Noruega, do funny lugar, ficou o poema. Muito obrigado. Sou a água, sou a vida, sou tudo e trato-o por nada. Pelo homem fui desprovida, devia ser rainha, mas sou criada. Ferida, tenenciada as vezes, não choro, já sou lágrima. Nunca respondem às minhas preces, aqueles que só almejam a fama. Canso sempre de não ser ouvida, na escuridão agora me escondo. Pelos seres que perderam a vida, de luto hoje me encontro. Só triste e poluída, vasto o oceano de tristeza. A alma quase esvanecida, ao fluido elemento rouba a beleza. Antes temida e venerada, por tempestades e turgões. Épicos naufrágios por acilada, sobre assinalados varões. Cada pura, pequena gota, embebida de amargura. Por aqueles que tudo querem, mas apenas causam a segura. Daquela que para viver requerem. Mas o destino já aceitei. Sem cólera em riste, esperarei que o homem se torne são. Até lá, me lamentarei, mudo e triste. Do Golfo do México ao Mar do Japão. Afinal, que mais poderia? Além de neles depositar confiança. Só eles conseguirão esta tormenta fria. Dobrar numa amena, nova, boa esperança. Obrigado a todos pela vossa presença. A continuação, não vai se pôr no dia. Nós vamos cantar os parabéns a uma colega nossa, a Matilde Mendes. Parabéns a você. Obrigado. Isto é uma margarida. Muito bem. Temos aqui uma margarida. Temos uma margarida. Então esta margarida, ofereceu-me uma margarida. Eu agradeço esta margarida. À margarida. Muito obrigado, margarida. Não, não, não. Estou aqui. Não, não, não. Não, não, não. Olá, professor, outra vez. Olá, outra vez, Vasco. Cuidado com os selvagens. Ai, selvagens. Não come com o professor Munisco. Ah, o que é que eu quero? Ah, desta vez é algo, efectivamente, grande. Quer dizer, dá para uma vez, faz só uma vez. Vai, atenção. Oh, não coube bem. Achas que... Tem de ser uma de cada vez, vai lá. Tem de desfazer. Exatamente. Isso, eu fazia isso antes. O que é que eu queria? Um... 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 O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti